E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, sexta-feira de feriado. E aí Jair, beleza brother? Cadê a galera que veio com você aqui? Renato, machucado. É isso aí. É isso aí. Vamos fazer o treino? Deita aqui de frente pra mim por favor. Isso, segura no equipamento, levanta a cabeça, olha aqui ó, quando eu falar saiu joga a perna, vamos lá? Saiu, jogou bem rápido. Tamo caindo, Jair, dê toquinho no braço, abre os braços, sorriso no rosto brother. Bora pro céu, guarda um minutinho aí. Pode subir, Jair. Espera ali ó. Jair, olhou pra baixo já irmão? É isso aí. Tem que ir na verdade? Bora lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL